Não colou, Iuripita, e é interessante porque que a gente vê que... Volta o primeiro turno pra gente ver uma coisa só. Aqui tá numa região só, né? Isso, mas o que acontece? Na verdade, os votos mais à direita estavam divididos, e aí quando você tira, né? Então você tinha dois terços pra direita e um terço pra esquerda. Assim, grosso modo, falando aí dos três primeiros colocados. Quando você tira... Quando você tá falando, Débora, eu vou mostrar que isso vai se repetindo em várias regiões aqui da cidade. Desculpa, Tinta, vamos pra... Não, ótimo, é isso mesmo, é complementar. Então, se você tinha dois terços pra direita e um terço pra esquerda, quando você tira um dos candidatos da direita, basicamente esses votos se somam à direita. Claro, Guilherme Boulos fez essa tentativa e lutou até o fim, fez um movimento arriscado, que a campanha dele adorou, teve quem criticou de ter feito a tal da live com o Pablo Marçal, mas é aquilo, ele sabia que ele tava atrás nas pesquisas, ele não tinha muito a perder, foi, enfim, deu all-in, né? Você que é um excelente jogador, deu all-in e foi com tudo, queria dialogar, e muito também aqui desse personagem que o Lavareda fala, em relação ao personagem, a imagem de Guilherme Boulos, ele bateu muito na seguinte tecla, não, olha, eu fui conversar com o Pablo Marçal porque eu sou um homem do diálogo, eu não sou essa pessoa raivosa que vocês imaginam e etc. Então, até pra tentar colocar essa imagem de um homem corajoso, mas que senta pra dialogar, ele tentou. Deu certo? Não.